Meu nome é Eduardo Rabin, sou o primeiro assistente câmera do trabalho. Eu tenho experiência já há uns 5 anos como técnico, câmeras HDs, ultra HDs, geração Head One, câmeras digitais em geral. Positivamente surpreso com o equipamento que a gente tem. As câmeras são as primeiras duas unidades que vêm ao Brasil. América Latina. América Latina, é verdade, América Latina. São duas Epics, nova geração de câmeras que normalmente se chama câmeras de cinematografia digital. Se propõe a qualidade de cinema, vai ser projetado em tela grande. A câmera é muito fácil de usar. Ela tem um, inclusive tem controle remoto, que é uma coisa bem... E é um controle remoto digital, né? É. Uma coisa tipo inovadora. Ela tem um controle remoto que pode controlar até 100 câmeras, inclusive. Bom, na configuração que a gente tem, são duas, né? Enfim, na configuração 3D, elas pesam todo o sistema. A gente contou ontem quantos cabos tinham, ou melhor, quantas conexões. São 38 conexões. Ou seja, a metade de cabos, né? E esse controle remoto controla o quê? Esse controle remoto é, são, digamos, é o controle remoto dos settings da câmera. A gente pode dar também o rack. Pode dar rack, pode dar play. Pode cortar, rack, play, pode entrar, acessar os menus. Não, foco não. Foco não. Foco eu tenho o meu controle, que é, esse é mais normal. Mas não teria como fazer. Os motores vão na lente. Isso já é, digamos, o básico tradicional já do trabalho. Workflow normal. Do trabalho. Então, essa câmera, ela tem um sensor, chama Mysterium X, que é o sucessor do antigo Mysterium, das Red Ones. E ele tem uma latitude bem grande. 13.9. Bem grande, uma latitude de exposição bem grande. Mais do que filme, inclusive, né? Pelo menos na parte de captação. E depois, agora, a projeção já é outra coisa. E eu não sei medir, na verdade, a latitude, o contraste da projeção. E cada, enfim, projetor vai ter o seu. A imagem que a gente tem nos monitores é uma imagem lavada. Uma imagem sem contraste. E é o que a gente chama de RAW. A câmera grava em RAW. Depois, essa imagem em RAW tem que ser transformada em RGB no nosso laboratório. Tem que ser revelada, como se chama. O mesmo processo da fotografia fixa se usa aqui nessa câmera. Então, a gente vê uma imagem aqui que é, digamos, uma, mais ou menos, uma tentativa, na verdade, de emular o que seria a revelação do RAW da forma mais plana possível. Ou seja, contendo o máximo de informação. Sem muito contraste, né? O que a gente chama de lavado. Flat. Então, assim, a gente consegue perceber que ela tem duas coisas principais. São as melhores, digamos, eu acho, em relação às câmeras digitais. Que é o fato delas terem uma grande latitude de exposição e terem uma sensibilidade muito alta. A sensibilidade é o que a gente chama de, convenciona, chama de ISO. Normalmente, se mede isso por relação sinal ruído. Ou seja, para um dado ISO, você vai ter tantos decibéis de ruído. Essa câmera tem um ruído muito baixo. Então, é possível chegar a ISOs muito altos. Coisas que, na câmera principal, na filha dessa aqui, digamos, que é a Red One, não tinha. Tinha um sinal bem ruim nas baixas luzes. Enfim, quando você tentava puxar, o que vinha do escuro ficava super granulado, como se chama. Porque a gente, na real, é ruído, né? E essa câmera, pelo que a gente está vendo, ela aguenta bem o tranco, assim. É isso. E você já trabalhou com 35 milímetros? Sim, sim, sim. Eu comecei a minha experiência, assim, inicial, foi com 16 e 35. 16 e 35. Mas eu já estou... Eu fui para a Espanha em 2006. Desde 2006, eu mexo com... Com a 35. É. Com películas, assim, de imagem e movimento, porque eu faço fotos, estilo... Mas as câmeras Red, a proposta das Red, que vem com a possibilidade de definição em 4K, tanto a Red One quanto a F, que a proposta é de ser uma máquina cinematográfica, uma câmera que vai substituir a película. O que você acha dessa versão? Não, então... Na verdade, antes, eu posso dizer o que eu acho e tal, né? Só que eu não quero fazer uma comparação, porque eu acho que são coisas diferentes, né? É difícil comparar e exige... Exigem... Exigem métodos de... Calcular, assim, que já transcende a prática normal. Já é científico, curva MTS, MTF, perdão. Enfim, várias coisas. Então, essa... Eu comecei a trabalhar com o digital, com uma câmera que era específica para rodar alta velocidade, fazer 1100 quadros por segundo e tal, e tinha um workflow digital de dados. Antes disso... Tinha câmeras pequenininhas de dados. A Red One, digamos, foi a primeira que teve uma lente de super 35mm, né? Que é o... Digamos que, no caso da película, seria o filme mais o espaço reservado para o som, né? E um modelo que entram lentes de cinema, teoricamente ajustável para qualquer situação. E era uma câmera muito barata e tal, então um monte de gente comprou, né? Isso fez com que se valorizassem, inclusive, as lentes de cinema. Zeiss, Rock, Cook, Engenier, todas as lentes subiram de preço e teve, assim, um... Desapareceram, entre aspas, no mercado. Você tem que esperar muito tempo para uma lente top de linha, um ano, você tem que esperar, assim, para ter a lente top de linha. Eu estou no quadro da Cine, que está sendo desesperada, assim, todas as outras questões. Bom, o que mais? Ah, então, essa câmera criou a possibilidade de você ter um certo film look, como se convenciona a chamar, não só na parte... Antes, o que se fazia? Você pegava uma câmera de dois terços de polegada, né? Tipo, sucessoras da beta, digamos assim. É, HD, não é, pronto que essa. Não, é, câmeras pronto que essa. E tubos, entendeu? E com um tubo, você convertia isso para colocar uma lente de cinema na ponta. Isso gerava um monte de ruído, ficava a imagem bem... Perdia tudo o que tinha aqui, se perdia no meio do caminho, só para colocar essa lente e ter uma profundidade de campo diferenciada, como tem a, né, enfim. Não vou explicar a teoria do tamanho do quadro. O tamanho do sensor, o tamanho da janela, está diretamente relacionado à quantidade, à profundidade de campo que você tem. Quanto menor o sensor, mais foco você vai ter de um determinado ponto, tanto para cá como para o infinito. Quanto maior o sensor, menos vai ser a profundidade de campo. Então, isso foi sempre buscado, assim, começou também antes, começaram com as câmeras 24p, que emulavam o framerate das câmeras de firme, ou convenção, né, 24. E, então, essa câmera trouxe numa câmera um sensor de Super 35. Isso é qualquer luxo, só que, claro, dentro dela ele não estava muito bem concebido, digamos assim. Acho que eles venderam muitas vezes, acho que eles venderam muito gato por lebre, mas ao mesmo tempo tem toda a discussão de que era super barato, então não tinha problema. Mas tem a questão também que, tipo, ao vender a câmera, eles estavam, tipo, propondo uma parceria do proprietário de São Betatester para ajudar a desenvolver o produto com eles ao longo da trajetória. Eles vendem isso, tipo, como a parte principal, acho que quando tu adquire lá, tu assina esse termo. Tinha até aquela velha lenda de que se tu mexesse na câmera, tu perdia garantia, todas as valerias, assim e assim. Bom, a Epic é uma, né, de novo, só retomando para finalizar. A Epic, digamos, a sucessora, né, eles demoraram muito tempo, muito além do previsto, para botar ela em prática. Na verdade, eles deveriam ter colocado... Essas aqui que tem o bocal da lente cinza, cromado, em teoria elas seriam as Betas, que teriam uma senha em mundo, mas aí teve o problema do tsunami, e isso dificultou, digamos, o segundo estágio, acho que eram as Epics, de fato, então eles continuam beta, apesar de que, tipo, a gente está rodando aqui, ontem a gente teve um dia de hard work, e a câmera... Um helicóptero, um feleiro, e a câmera... E nunca teve absolutamente nada, nenhum drop frame, absolutamente nada. Exato. O que diz respeito à câmera e às suas conexões, digamos, que é essa a nossa responsabilidade e o foco, né, obviamente. A imagem a gente ainda não sabe. A gente aí começou aquela parte externa... Você consegue ver, você viu um pouquinho lá dos deles, deu uma olhadinha e tal... Sim, sim, sim. Você consegue ver diferença de imagem da Red para a Epics, de alguma forma? Então, na verdade, eu vi alguns deles, mas eu não consegui sentar e olhar, porque eu também, porque tinham muitas pessoas que estavam fazendo testes, vendo problemas, assim, acho que eu vou poder avaliar depois, se quiserem gravar, inclusive, não tem problema. Mas a... É legal saber, porque a gente só vai saber mesmo da imagem depois que a gente projetar. E como eu estava dizendo para vocês, a proposta do projeto é o que a gente chamou de 4K genuíno, que é, você termina o HDNin com a altíssima, mais alta resolução, 4K, coloca no dois players 4K, um para cada projetor e dois projetores 4K. Claro. E aí você vai ter o 3D 4K na tela grana. E poder fazer a variação correta. Fazer a variação correta, que seria o que a gente chama de 4K genuíno, mas ele é difícil, porque você tem que ter esses players, 10%. Exato, esse é o principal problema. Só queria falar uma coisinha a mais. Essa câmera, ela não tem 4K, ela tem 5K. Então, o que a gente faz, e que normalmente existe em todas as câmeras, é, o sensor é sempre um pouco maior, se você usa esse espaço que tem fora, provavelmente esse sensor, ele tem mais pixels do que 5K, 5.096, né? Pixels. Mas eles usam para, enfim, formatar, digamos, o que a gente chama de black shading, os níveis de ruído máximo, mínimo e máximo. Então, o que acontece é, ela grava em 5K e depois, você reescala, né? Isso se chama o scale down. É, não scale. E você tem uma imagem com muito mais qualidade também. Também, de qualquer forma, no HD. Exatamente. A Red One, por exemplo, era uma câmera, se você finalizasse em 4K, eu não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência de finalizar em 4K, era muito pobre. Mas você fica onde depois? Eu, em Madrinha, eu tive a oportunidade de ver num workshop que eu fiz. Complei a 4K. Complei a 4K, subidor do M. O meu máximo foi na cinema, encapsulada a 2K, fazendo teste de produção. A gente fez, em 2008, a primeira projeção 4K. A gente pegou os materiais, assim, de diferentes lugares, de laboratórios, como o EVM, o Chicago, aí o CSD, o pessoal do Japão, trouxe, sei lá, 20 pequenos filmes de amostra de 4K, o baraca do World Freak escaneado pela Sony, 70mm, em 4K, e mostrou. E naquele projetor, que era o SDRX da Sony, que já é um modelo antigo, que a gente está trabalhando agora com um modelo novo, que é melhor que aquele. Realmente, a qualidade de imagem é muito impressionante. E quando, por exemplo, no escaneamento do baraca, da Sony, a diferença de HD para o 4K, na hora da demonstração, era absurdamente diferente. Porque você via aquilo que você não via. Agora, a imagem da Red, aí já existe um outro problema. Que, quando a gente fez essa discussão, o pessoal dizia que a Red não é 4K. Na verdade, não é um pouco menos. Não, é que, assim, ela tem os 12 mil pixels, ela tem. Só que a questão está na interpolação. Isso, a Interpola, e como ela interpola, não é um 4K do protótipo Sony que eles gostariam de ter lançado. então, ela tem, assim, ela é um 4K, mas que tem, digamos, uma compressão, que seria uma compressão exatamente, é o que eu chamo o 444, o 422 e tal. Isso se dá, é uma compressão que se dá no tempo conforme, enfim, a gente entra no tecnicismo. É, mas essa foi uma grande discussão que a gente teve lá na época.